Gente, a nossa primeira cliente fazendo pedidos é a Ana. Eu gasto milhares de dólares todo ano. Você poderia me dar um desconto? Desconto, minha senhora do cabelo azul? A senhora não sabe ler a placa aqui, não? Não vendemos fiado. Desculpa, nada de desconto. Então vou ter que dar desconto pra todo mundo. Isso, pode ir embora, pode ir embora. Marca e mais ponto de dinheiro. Essas mulheres de azul são as mais safadas, que elas nunca querem pagar caramba. Olha essa Susan, se liga nela. Eu comi uma banana enquanto eu estava fazendo compras, então eu não tenho que pagar por ela, não é? Ela acha que ela comeu dentro do estabelecimento? Ela não tem que pagar pros trem. Rapaziada, na próxima vez que você estiver com fome, você não precisa ligar pro delivery ou fazer uma comida dentro de casa. Simplesmente vai no supermercado, come tudo que você quer lá dentro, você vai ter que pagar porque você comeu lá dentro. Ah, Susan, ah, Susan. Sou um energúmina caramba. Aí a gente tem a opção de falar pra ela, uou, você é uma gêmea, hein? Nossa, temos um Einstein entre a gente. O cérebro dessa mulher deve pesar umas 5 toneladas pra chegar a essa belíssima conclusão. De forma alguma, a massa encefálica dela tá apodrecida há mais de 50 anos. Ou a gente pode falar, não é assim que funciona, você precisa pagar. Susan, sua burra, você precisa pagar. Se você consumiu, você paga. Ela saiu chateada, mas a gente ganhou ponto de junta. Quando a Taylor Swift vai cantar? Aí eu posso falar, quem? Eu vou te dizer quando você pagar por aquele drink. Nossa senhora, mas esse cara é folgado, hein? Só tem a opção de ser folgado com as pessoas? Bom, eu vou perguntar, quem? Ela ficou triste, né? Galera, olha pra mulher de cabelo azul. O que eu falei pra vocês? Toda mina de cabelo azul nesse jogo tenta não pagar pelo que ela usa. Olha o que ela falou. Eu posso pagar depois do show? Essas mulheres de cabelo azul é muito malandra, velho. Eu posso pedir pela identidade dela, ou eu posso falar que o evento nunca vai acabar, então ela tem que pagar agora. Mas se eu quiser, eu posso ir no encontro com ela também. A última coisa que eu vou fazer é ir no encontro com a senhorita. Porque é bem capaz se na hora que chegar a conta do restaurante, você falar que você precisa dar uma mijadola, e você vai fugir pela janela do banheiro. Eu vou falar que esse evento nunca vai acabar, galera. Então pode pagar. Ah não, olha quem tá aí, galera. A mina do cabelo azul de novo, velho. Eu estou a um quilo do peso limite. Você pode me deixar entrar? Ah, velho, um quilo. Pelo amor de Deus, claro que pode. Aí eu tenho opção. Claro ou regras são regras, então você não pode. Mas, pelo amor de Deus, galera, um quilozinho, claro que pode. Vai, pode passar. Lá vem a mulher de cabelo azul de novo. A mulher não para. Vocês oferecem comida vegetariana? Ah, sim, oferecemos, sim, vai. Pode ser feliz aí. Ganhar promoção, galera. Estágio concluído. Bora daqui. Aí vem a Verona. Eu deveria ser reembolsada. Essa paz está quebrada. Opa, ô chefia, perdão. Perdão, desculpa aí. Eu não queria vender material estragado. Toma aí, ó. Caraca, eu vou dar uma garantia de vida pra ela, velho. Ela tem a garantia na minha loja pra sempre. Isso é um absurdo.